Música Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal e bem polêmico que é a nova geração está defasando a antiga geração será que vão obrigar a gente a pagar 5 mil reais, 4 mil e 500 reais em um console para poder jogar jogos novos? veremos tudo isso no vídeo de hoje com a notícia que eu trouxe por aqui mas primeiro deixa eu só apresentar para você rapidinho esse canal que é um canal de games muito foda e esse daqui é um dos quadros aqui de muitos outros onde eu vou apenas falar a notícia do dia sem corte, sem censura, com o barulho de escapamento de moto na rua e você vai gostar porque a gente vai trocar muita ideia legal e eu vou esperar o seu feedback, beleza? e aí qualquer coisa que você precisar falar, comentar, uma dica, uma ideia pode comentar aqui embaixo depois que você deixar o like e se inscrever aqui no meu canal, beleza? tem muito conteúdo foda para vocês agora tendo dito, vamos continuar com o vídeo de hoje aparentemente de acordo com a classificação indicativa registrada aqui no Brasil primeiramente do Brasil para o mundo, Resident Evil a Capcom registrou aqui no Brasil, Resident Evil a classificação indicativa, 18 anos gore lá, sangue, não sei o que lá mas o que ficou marcado para o mundo todo e que todo virou notícia mundial é que vai ser só para Playstation 5, Xbox Series S, Series X e PC e agora eu vou falar para vocês uma coisa que eu vi também nos fóruns aí de games que tem sido muito comentado será que eles cancelaram os jogos no PS4, base, e Xbox e até o PS4 Pro também será que eles cancelaram por causa de Cyberpunk 2077? a gente, se a gente puxar aí a ficha criminal da Capcom de filha da puticis que eles fizeram está muito grande e talvez eles não queriam se manchar mais ainda lançando um jogo todo cagado para a geração antiga eu acho que pode ser sim, porque foi muito recente a gente já está falando de Resident Evil Village antes do lançamento do PS5 e do Xbox Series X provavelmente eles estavam produzindo no Playstation 4 e aí alguém tipo falou assim, mano vai dar merda, não vai funcionar e aí a gente vai se ferrar nesse lançamento é melhor a gente perder um pouquinho ali, lançar para menos pessoas quer dizer, menos pessoas, é muito menos em comparação o número de pessoas que tem o PS5 com o número em comparação de pessoas que tem o PS4 ou seja, menos pessoas e aí, algum supervisor ou algum chefão falou mano, vamos lançar só para a nova geração e aí eles estão seguindo esse cronograma por quê? o que é muito estranho também porque vamos lá ultimamente a gente viu muitos aí chefões da Sony e outros especialistas do mundo gamer falando que a transição de consoles será mais demorada que esse avião que está passando parece que eu moro na Força Aérea de Roswell na área 51 mas voltando ao assunto do jogo aqui vamos lá, voltando para o assunto do jogo como a Cap ou esses caras falaram aí que a transição para a nova geração demoraria dois a três anos a gente está vendo que isso é furada porque, mano Cyberpunk aí agora provavelmente Resident Evil pode ser que eles tenham mudado de ideia e aí vai ser o quê? a gente vai ser obrigado a pular a geração tipo agora? porque eu aposto que ninguém vai querer ficar jogando jogos antigos no PS4 também a gente quer jogar nos jogos novos e se não chegar nos consoles que a gente tem aí ferrou né? a gente vai ter que comprar o console novo para jogar jogo novo ou investindo em um PC aí que também pode ser uma boa saída mais barata não tão barata quanto um console ultra foda que rode 4K mas é uma opção um pouco mais barata para jogar jogos na nova geração com alguns detalhes que você tenha que fazer ali para melhorar o desempenho em um PC um pouco mais fraco que o Playstation 5 então e aí isso me preocupa bastante porque God of War será que God of War vai ser possível de jogar? a gente viu que a Sony tem uma parceria aí com a Capcom com a Konami com essas empresas do Japão aí então pode ser que ele já tenha se comunicando será que God of War vai sair para PS4? será que Horizon Zero Dawn vai sair para PS4? porque o único o Demon's Souls já não saiu para Playstation 4 e Demon's Souls olha que é um jogo ali que nem é tão grande assim quanto o Cyberpunk e é um remake além não é nem um jogo novo é um jogo novo mas é um remake de um jogo que já existia ou seja será que a gente vai ser obrigado a comprar a nova geração para jogar jogos novos? eu quero saber a sua resposta agora porque a gente vai eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou de tudo isso você acha que Resident Evil não deve ser lançado você acha que eles não devem fazer o mesmo fiasco de Cyberpunk agora também no Playstation 4 de novo né eu quero muito que você comente aqui para a gente continuar conversando beleza galera eu sou o John Lealves e vou ficando por aqui valeu pessoal fui